Música Livro de Gênesis capítulo 17 A instituição da circuncisão Então tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de noventa e nove anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio e Ismael seu filho era da idade de treze anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia, foi circuncidado Abraão e Ismael seu filho e todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Música Música